E aí, galera, de boas? Agora, então, quatro dicas de filmes disponíveis na plataforma de streaming Netflix. Então, vem comigo navegar nesse mar de possibilidades. Começamos com esse aqui. Meu nome é Dolemite. Meu nome é Dolemite, fala sobre um diretor americano, um diretor negro-americano, um comediante Rudy Ray Moore, que faz de tudo para chegar no sucesso. Bom, aí a gente tem um filme produzido e estrelado por Ed Murphy. Aí já rola aquela coisa assim, hum, Ed Murphy? Será? Mas o filme é muito bom. Ele foi indicado ao Globo de Ouro e ainda tinha quem acreditasse que o Ed Murphy poderia estar concorrendo a um Oscar de melhor ator, o que não rolou essa indicação. Além da questão da interpretação do Ed Murphy, também tem o Wesley Snipes, então essa dupla aí, para mim, já vale ao menos dar uma espiada no filme. Bom, e mais do que isso, o filme fala sobre um movimento muito interessante, que foi o Black Exploitation, que foi nos anos 70 a rapaziada negra nos Estados Unidos resolveu produzir os seus próprios filmes pensando no público negro, pensando que os filmes de ação brancos não contemplam a comunidade negra. Tem até o Snoop Dogg Dogg pintando aí, tem uma ponta do Snoop Dogg Dogg. Bom, e se os filmes da comunidade branca não contemplam a comunidade negra, não pensam ou usam o homem super estereotipado, ou sempre o negro está numa posição ali de marginal, está na hora da gente produzir os nossos filmes e contar, e colocar os protagonistas negros e contar a história do jeito que a gente quer. E aí surgiu o movimento Black Exploitation, lá nos anos 70, onde o pessoal produziu muitos filmes, entre o Shaft foi o grande filme desse movimento aí. Mas a galera produziu várias coisas. E esse humorista, que primeiro ele faz todo um caminho independente para se tornar humorista, grava o seu disco de maneira independente, naquela época os caras lançavam discos de comédia e tal, grava na casa dele, e ele faz cada coisa assim, cara, que tu não acredita, assim, tipo, naquele esquema, faça você mesmo, tem coisas incríveis. E esse movimento também é acusado de ser misógino e sexista, sim, porque eram os homens negros, mas o como a mulher negra era retratada, se era uma maneira que não era muito legal. Tipo, nem um pouco legal. Essa visão de como a mulher era vista é muito problemática dentro do movimento Black Exploitation. E no filme do Alemite, e esse diretor começou a apresentar mulheres negras de outra forma, então fora do padrão estético e em outros personagens. Então também é importante nesse sentido. Então é um filme que retrata uma parte da história que é bem importante na história americana, que é os negros dominando os meios e os métodos de produção do cinema. Então isso é muito interessante para reforçar a identidade para uma série de coisas. E esse diretor aí, que fez o filme do Alemite, ficou conhecido muito por esse personagem, e tem a história de como ele consegue construir esse personagem. É super importante para isso e para a difusão desse gênero. Então contar essa história vale acima de qualquer coisa. Então, mais do que as interpretações, que são 880, uns acham sensacionais, outros acham mais ou menos. E tem coisas inacreditáveis, assim. E é bom porque depois, no final, eles mostram as cenas originais do filme que a gente está vendo aí, as pessoas originais, as pessoas de verdade, e as cenas, coisas que acontecem, que aparecem no filme, que tu diz assim, ah, isso é mentira isso e os caras botaram no filme. E não. Ir até o final do filme é sensacional para tu poder ver isso, assim. Cara, realmente, essas coisas foram feitas, pensadas, boladas, e estão lá no filme. Essa é a parte, uma das mais fodas do filme é isso, cara. Outra dica aí, que até começa a aparecer em algumas listas já, e algumas indicações, principalmente por conta, né, do sucesso do Parasita, é o filme Hospedeiro. É um outro filme do Bom Juhu, né, só que agora investindo no gênero terror. Na realidade, como o próprio Parasita, ele gosta desses nomes, assim, Parasita, Hospedeiro, né, enfim, a biologia está presente aí nessas associações. Tem também essa questão social, está presente no filme, é um filme de terror, um filme de monstro, pensado numa perspectiva muito diferente. Então, para quem acha que o cinema coreano pintou do nada, esse filme é de 2006, e é uma maneira bem diferente de trabalhar estéticas e pensar em questões sociais, e é um dos filmes que lá em 2000 e pouco, 2006, fez parte de um movimento, não movimento não, mas um momento que se deu muita atenção aos filmes orientais. Então tinha Old Boy, tinha O Chamado, tinha O Grito, uma atenção especial para os filmes de terror asiáticos. E tendo essa peculiaridade aí de histórias não óbvias e pensando essas histórias de uma maneira diferente. Então vale já dar uma olhada lá no como ia indo já em 2006 esse diretor e como ia um pouco do cinema asiático, mais precisamente, cinema de grande público coreano. outro filme que vale a atenção lá disponível na Netflix, esse também na Netflix, está há um bom tempo, é Ele Está De Volta. Um filme produzido lá na Alemanha que mostra a volta do ditador nazista Adolf Hitler e como as pessoas reagem a esse filme. Então o filme se passa na Alemanha e tem coisas muito interessantes dentro da perspectiva desse filme. principalmente ele é um humor ácido e o Hitler vendo como a Alemanha se transformou e tem reações muito interessantes para pensar nesse momento que a gente vive hoje também de quando esse personagem, esse ator que interpreta Hitler vai a público, sai às ruas de Berlim, como as pessoas reagem. Então tem umas reações que são muito interessantes, principalmente de um senhor que fica indignado, diz que nem brincando isso é válido e é uma sátira bem interessante, acho que a gente tem agora também o Jojo Habit que conseguiu fazer uma sátira muito inteligente e muito perspicaz sobre o nazismo e como ele afetou a sociedade alemã. esse filme também brinca um pouco com isso e consegue ser bem inteligente, consegue ser sutil, consegue ser bem humorado com um tema tão perigoso. O filme é de 2015 e eu comecei a assistir o filme pensando, cara, não tem como dar certo essa temática, mas o filme funciona e ajuda a gente a refletir sobre uma série de coisas. Ele está de volta, alguém que a gente não quer que retorne, algumas pessoas acabam, infelizmente, nesse momento querendo, mas é bom olhar e pensar um pouco no Brasil de hoje e para muita gente no Brasil olhar e ver como os alemães lidam com isso tudo. Nesse momento acho que é muito válido pensar que talvez ele esteja de volta, então vamos ver como funciona esse filme que traz Hitler de volta à cena mundial. Quarto filme dessa minha lista para encerrar, lembrando que em outro momento a gente pode fazer outras listas porque eu ataquei em uns filmes que não são os mais conhecidões ou pelo menos os mais lembrados nesse momento. É um filme já antiguinho, já que a gente trabalhou com alguns filmes mais novos e tal, que é O Peixe Grande e Suas Histórias, um filme de 2003 e um filme que está meio corre por fora das listas dos filmes do Tim Burton, mas que é um filme muito bacana, um filme para a família, eu me lembro que o meu filho assistiu esse filme com uns sete anos, eu acho, e se tornou um dos filmes favoritos dele. É uma maneira de pensar as histórias de relação entre pai e filho e ele traz muita fantasia a partir das histórias que um pai conta das suas experiências para um filho, ele traz isso de uma maneira muito fantasiosa e o filho sempre acha que aquilo tudo são grandes histórias, mentiras do pai dele, ele não tem uma relação tão boa com o pai e ele acaba se aproximando e descobrindo que essas histórias têm um fundo de verdade e isso nada mais era do que a maneira do pai dele colocar a perspectiva dele, trazer um pouco dessas histórias verdadeiras colocadas de uma outra forma. É um filme muito bonito, apesar de ter passagens dentro dessa ideia da fantasia, umas coisas meio sombrias de lugares e de personagens mas é um filme posso dizer assim bem alegre do Tim Burton. Eu acho que todo mundo tem um pouco na família pessoas que contam histórias, pessoas mais velhas que contam histórias e tu fica pensando será que essa história realmente foi assim? Eu identifiquei também muito dessa coisa da oralidade das famílias negras e tal, dos griots e dos nossos mais velhos contando histórias pra gente então achei muito interessante esse filme do Tim Burton e tá à disposição aí é um filme bacana pra gente ver e pensar numa série de aspectos nesse momento que a gente não tá de repente tão próximo dos nossos familiares das pessoas que a gente gostaria que estivesse ali também pra pensar isso quando a gente tem que se distanciar ou quando esse distanciamento ele é pra sempre num momento de doença ou nessa situação que a gente valoriza essa proximidade e essas histórias então também é um momento pra gente pensar um pouco nessas coisas deixa a tua sugestão aí nos comentários também tu pode fazer a tua lista dos 4, 5, 10 filmes que tu acha mais massa e daqui a pouco eu venho com mais alguns filmes eu tenho mais alguns filmes pra falar e também a gente pode falar sobre outras plataformas e principalmente filmes que estão de graça falando em filmes de graça a Netflix tem aquele período que tu pode assistir de graça mas cuidado com os golpes também tem gente mandando recebendo e-mails dizendo deixa seus dados aqui para assinatura da Netflix gratuita cuidado com os golpes que esse momento também de muitos golpes entra lá no site da Netflix se tu quer aproveitar e se fazer um cadastro pra aproveitar 30 dias de graça faz a função lá mas cuidado com esses e-mails também com essa coisa toda certo pessoal a gente volta a conversar em outro momento e o mais importante como eu sempre digo é a gente manter a comunicação então dê um toque do que vocês estão achando de que vocês estão curtindo faça a sua lista também tem o meu canal o Corja TV lá no YouTube que também tem sempre alguma sugestão tem algumas coisas de arquivo dos palcos Porto Alegrense então tem sempre coisas bacanas lá por lá também certo seguimos juntos mesmo separados cada um na sua casa mas bora lá o que vocês estão achando o que vocês estão achando